Olá pessoal, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Rheumatoide Muito Além das Juntas. Hoje o vídeo é falando sobre o diagnóstico da artrite reumatoide. Se você tem dúvida a respeito de como é feito o diagnóstico para ser detectado a suspeita de artrite reumatoide, te convido para assistir o vídeo até o final, mas assiste até o final mesmo, que eu tenho certeza que você vai conseguir tirar pelo menos um pouco da sua dúvida em relação ao diagnóstico da artrite reumatoide. Vamos lá então para o vídeo. Para o médico ter certeza do diagnóstico de artrite reumatoide, ele pode ter de fazer uma série de exames e estudos. A confirmação do diagnóstico é muito importante porque permite estabelecer o tratamento mais adequado para cada doente. Como é diagnosticada a artrite? O diagnóstico da artrite pode ser um desafio. Habitualmente essa doença tem um início gradual com sintomas sutis que podem incluir aumento de temperatura, inchaço e dor nas articulações e fadiga. O doente deve ser avaliado por um médico com experiência e conhecimento para diagnosticar e tratar adequadamente a doença, no caso, um reumatologista. Não existe um exame único para confirmar o diagnóstico da artrite. Este só é definitivo quando o médico conjugar os sinais e sintomas encontrados nos exames físicos com resultado dos exames de laboratório e das radiografias. Exames laboratoriais que os médicos especialistas solicitam para quem tem artrite. Velocidade de sedimentação, VS, é um exame que mede a rapidez com que os glóbulos vermelhos descem num tubo de vidro com sangue durante uma hora. A VS é um indicador de inflamação e pode aumentar por diversas razões, entre elas a artrite. Proteína C-reativa, PCR, consiste em detectar uma detecção de uma proteína do sangue que é produzida no fígado e que aumenta quando há alguma inflamação importante, como a artrite. Também pode aumentar em casos de infecções, enfarte, traumatismo e outras doenças reumatológicas. Fator reumatóide, FR, é um alto anticorpos dirigido contra o próprio organismo que se identifica através de uma análise de sangue. Quando presente juntamente com os achados clínicos típicos, indica aí um possível diagnóstico da artrite. Espero muito que vocês tenham gostado e tirado a sua dúvida em relação ao diagnóstico da artrite reumatóide. Dúvida? Deixe nos comentários. Tem sugestão de vídeo para o canal? Também comente aqui embaixo. Deixe seu like e se não é inscrito, se inscreva. Até o próximo Artrite Reumatóide, Muito Além das Juntas. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E aí, gente? Tiraram essa dúvida em relação ao diagnóstico da artrite reumatóide? Gente, lembrando que o diagnóstico leva em conta os sintomas, os exames laboratoriais que incluem aí, ó, O VHS, proteína C reativa e o fator reumatóide, e também por imagem, tá? Através dos sintomas, você tem que ter pelo menos aí de 3 a 4, né, sintomas relacionados à artrite, junto com esses exames, em que aí vai ser fechado o diagnóstico, tá bom? Deixe aqui nos comentários, em relação ao vídeo, tá? Compartilhe informações aqui, e se é a primeira vez que você tá vendo esse vídeo, seja muito bem-vindo aqui ao canal Artrite Reumatóide, Muito Além das Juntas. Eu faço vídeos aí falando sobre as doenças reumáticas, doenças autoimune e doenças crônicas. Falando é eu que sou paciente, falo de um jeito que eu sei que você que é paciente possa entender também, tá bom? Então, seja muito bem-vindo, conto com o seu like, gente, não esquece do like. Já chega no vídeo clicando pra não esquecer, se inscreva no canal se não é inscrito. Os vídeos do Artrite é de segunda a sexta-feira, às 8 da noite, e às 8 também tem a live no domingo, tá bom? Aqui embaixo na descrição e no primeiro comentário fixado, tem as redes sociais do Artrite, onde você pode interagir, inclusive no grupo do WhatsApp, que é um convite, um link de convite aí, para os inscritos, as pessoas que são diagnosticadas com alguma doença reumática autoimune também, tá bom? E é isso aí, gente. Espero pelo menos ter tirado um pouco a sua dúvida em relação ao diagnóstico. Eu sei que é a dúvida de muita gente, de muita gente que vai lá fazer os exames, vai levar para o médico, fica cheio de dúvida. Eu já passei por isso e ainda passo até hoje, né? Quase 20 anos de tratamento e ainda passo até hoje. Gente, tá muito frio aí na sua cidade? Coloca aqui nos comentários, tá? Tá muito frio. E como sempre, como eu já havia dito, eu respondo os comentários no final dos vídeos, tá, gente? Quero mandar um beijo para a Bruna Rezende. Beijo, Bruna, que ela respondeu aqui, comentou aqui no vídeo sobre a artrite hematóide e a gravidez, que ela falou que, ó, estou grávida de 5 meses, 6 meses, quase não consigo andar. Muito difícil, é minha segunda gestação sem medicamentos, engravidar nunca mais, só Deus para nos ajudar. Beijo, Bruna Rezende. Bruna, eu quando eu engravidei, nos primeiros, eu acho que até os dois meses de gestação eu senti dor, depois não senti mais, só fiquei tomando prednisona e foi uma gravidez normal, tranquila, sem dores, sem sintomas, porque aí a gravidez adquire aí uma auto-imunidade, né, ela cresce, a auto-imunidade, onde o organismo se defende aí para poder proteger o bebezinho na nossa barriga. E, nossa, que pena que no seu caso aí você está sofrendo de dor, melhoras. Bruna, obrigada, Bruna, por comentar aqui no canal, tá? Um beijo no seu coração, tenha uma boa hora aí, vai dar tudo certo, se Deus quiser. Beijo, meu amor. Gente, eu acho muito bacana esses comentários, eu sempre falo isso, porque aí vai outra moça que engravidou, vê o comentário da Bruna e fala, poxa vida, eu também, que bacana, pelo menos eu não sou a única, então ajuda muito, tá, gente? Um beijo para Alcione, Frazão, beijo Alcione, tá tudo bem? Ela comentou aqui na live dos alimentos que ajudam na imunidade, que ela falou, ó, eu tenho artrite há oito anos, quanto a batata doce, gosto muito e como bastante, faça o seu cozimento no vapor mesmo, uma delícia, hum, também amo batata doce, Alcione, eu gosto de colocar no feijão, hum, beijo Alcione, obrigado pela dica, viu, ó, gente? Que bacana a Alcione aí dando a dica, gosto muito, beijo Alcione. Vamos ver mais um comentário aí na live que foi da Alimentos que ajudam na imunidade, que é socorro, bezerra, beijo, socorro, tudo bem? Ela falou, boa noite, boa noite, meu amor, ela falou que ela tem artrite há cinco anos, melhoras aí, beijo, socorro, bezerra. É, vamos ver mais um aqui, finalizar aqui, pronto, gente, obrigado pelo carinho, obrigado aí, deixa eu só ajeitar aqui, obrigado, tá? Gente, lembrando que eu vou começar a fazer vlogs aqui, tá? Eu já fiz alguns pequenos lá no Instagram, quem quiser participar do canal Artrite Rheumatoide no Instagram, aqui embaixo vai estar o link, mas você pode procurar lá no Instagram, arroba Artrite, muito além das juntas, você encontra lá o Instagram. Eu tô fazendo vlogs, tô postando lá e vou postar aqui também no canal, que é aí pra dar uma diferenciada, né, nos vídeos, que é de segunda a sexta-feira às oito da noite, eu vou ver aqui um dia da semana, é, pra poder tá fazendo aí, pelo menos uma vez na semana, um vlog do meu dia a dia aqui, eu que sou portadora de Artrite Rheumatoide há quase vinte anos, como que é o meu dia a dia aqui, é fazendo alguma coisa, que provavelmente nessa quarentena, né, gente, pra gente poder aí se divertir, não é mesmo? Então é isso, gente, obrigado pelo carinho, obrigado por mais uma vez vocês estarem participando aqui, agradeço de coração, deixe a sua opinião no vídeo, deixe seu comentário, seu desabafo, participe do grupo do WhatsApp, tem as redes sociais aqui embaixo, fique à vontade para interagir, tá bom? Eu volto amanhã com mais um vídeo, você quer dica de algum vídeo, deixa aqui embaixo também que eu faço. Um beijo no coração e eu volto amanhã com mais um Artrite Rheumatoide, muito além das juntas. Beijo! Transcrição e Legendas Pedro Negri